Lamento sertanejo no mato da catinga do cerrado eu quase não saio eu quase não tenho amigo eu quase não consigo ficar na cidade sem viver contrariado parará 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 o ser de mar do sertão lado cerrado lado inteiro no mato da catinga do roçado eu eu quase não saio eu quase não tenho amigo eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado e contrariado marará 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 marará